Olá, tudo bem? Meu nome é Rony Rodrigues e esse é o Tibungo, o programa de entrevistas da TV Outras Palavras. E hoje vamos conversar com a cientista política Ana Carolina Evangelista, diretora executiva do ICER, o Instituto de Estudos da Religião. O tema da entrevista é o Brasil evangélico no governo Lula, um tema que gera muitos debates e, por vezes, visões distorcidas sobre a população evangélica. Em pauta, como parte das lideranças evangélicas pavimentaram caminhos para o projeto bolsonarista e também as articulações dessas lideranças com o movimento internacional de ultradireita. A bancada evangélica, como ela vai atuar no governo Lula? Por fisiologismo ou por oposição mais ferrenha? E como pensar o ser evangélico para além de uma identidade religiosa? E as igrejas, como um espaço da sociedade civil que envolve laços sociais, visões de mundo e dilemas sociais? Hoje o programa será gravado, mas volta na próxima semana, agora na terça-feira, às seis e meia. Fique com o Tibungo. Ana Carolina, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é, no governo Lula III, a bancada evangélica vai se articular mais por fisiologismo ou por oposição? A bancada evangélica nesse governo Lula III, uma parte talvez nova da configuração dessa bancada é a adesão de mais parlamentares ligados ao que a gente vem chamando de bolsonarismo, de alguma forma, que não necessariamente são figuras históricas ligadas à bancada evangélica ou eleitas pela sua identidade evangélica, digamos assim, ou pela sua relação com igrejas evangélicas, mas sim parlamentares bolsonaristas ligados ao ex-governo Bolsonaro, ligados a uma pauta mais ampla bolsonarista, que fazem parte da bancada evangélica hoje ou são aliados dessa bancada evangélica hoje. Então, eu diria que é uma bancada que engrossa um pouco o caldo da oposição a esse governo, de alguma forma, nesse sentido. Fisiologista, parte dessa bancada não toda, sempre teve esse caráter, essa característica, e que se mantém de alguma forma. Mas a oposição a esse governo, no que a gente localiza ali, vai de núcleo duro da bancada evangélica, porque é sempre importante a gente lembrar que isso não se estende à totalidade da frente parlamentar evangélica. A frente parlamentar evangélica é mais ampla, ela tem um número grande de adesões, de assinaturas por questões regimentais, inclusive internas. Ela não é composta apenas por parlamentares que se identificam evangélicos, ela tem outras alianças. E tem aí um núcleo, de alguma forma, que oscila a cada legislatura entre 90, 100, 100 e poucos parlamentares, que seria mais ou menos metade da frente parlamentar, que aí a gente localiza como o que na imprensa, o que de forma geral, mais ampla, a gente chamaria de bancada evangélica. Então, essa bancada, por último, acho que como comentário do que tem de mudança, ela não explodiu, ela não cresceu imensamente como se esperava, como vem se esperando, a própria coordenação da bancada evangélica espera sempre esse boom, esse grande crescimento, já esperava isso nas eleições de 2018, esperava, ainda mais agora, depois do governo Bolsonaro, alinhado a essa bancada, e ela tem um crescimento paulatino, ela vem crescendo em todas as legislaturas, as eleições, mas ela não teve a explosão que se esperava ter nessa legislatura. E nesse início do governo Lula, quais as conversações entre a bancada evangélica e o governo a gente pode projetar ou mapear? Eu acho que a gente ainda está muito no começo desse governo, muito no começo, inclusive, dessa legislatura. Então, sempre quando começam o governo e a legislatura, tem as próprias dinâmicas de disputa dentro das próprias bancadas e dentro das próprias frentes parlamentares, pela presidência, pela liderança, as negociações. Então, a gente pode entender que essa correlação de forças também se acomoda, ela se acomoda aí independente do governo eleito, ela tem suas dinâmicas próprias, ela já marca uma frente de oposição ao governo, em pautas de direitos sociais, em pautas da chamada agenda moral, então, já tem algumas manifestações dessa bancada já em oposição ao governo, então, já marca aí o que a gente falou na primeira questão. E eu não localizaria ainda agendas de diálogo, agendas de negociação. Acho que isso ainda não foi possível identificar como essa bancada está se movimentando nesse sentido. Lembrando que, desde a legislatura passada, em 2018, essa é uma bancada que, diferente de ciclos anteriores, legislaturas anteriores, ela já declara uma agenda um pouco mais ampla. Não só a agenda claramente ligada aos eleitos dessa bancada, a chamada, de novo, a chamada pauta moral e um pouco aí uma tentativa de barrar avanços, principalmente em direitos das mulheres, em direitos da comunidade LGBTQIA+. Mas essa é uma bancada que, desde 2018, declara aí intenções, inclusive no seu programa, estatutariamente, participar da agenda mais de discussão de formato do Estado, de discussão de Estado, de discussão econômica, de discussão sobre segurança pública. Então, ainda a gente precisa entender, agora, com a mudança de bússola, de alguma forma, a gente está falando de uma mudança de governo, uma mudança muito radical, programática, ideológica, do governo passado para esse. E, de fato, aí como que essa bancada vai se comportar nessas outras agendas, que não são as tradicionais ou as esperadas dessa bancada. Então, por exemplo, a agenda da segurança pública é uma grande questão, muito importante, porque se a gente tem, historicamente, uma bancada, parlamentares ligados a essa bancada, que já, que eram contrários à redução da maioridade, sempre foram contrários à redução da maioridade penal, sempre foram contrários ao posse de armas, por exemplo, alguns deles continuam vocalizando essa rejeição, essa posição contrária, essas políticas, mesmo sendo políticas bolsonaristas, mesmo sendo políticas alinhadas ao governo anterior, como, qual será o comportamento dessa bancada agora, uma vez que o novo governo irá ou revogar ou propor mudanças à legislação que avançou no governo anterior com relação a essas pautas mais punitivistas, mais armamentistas. Então, essa é uma agenda, por exemplo, importante da gente observar no comportamento dessa bancada e vis-à-vis a mudança de governo, que aí é uma mudança clara, programática. A gente não está falando de uma continuidade. Então, esse é um ponto importante. E tem, e aí é algo que a gente não pode localizar em bloco. A gente não vai poder, pelo menos até agora, não falamos num bloco da bancada evangélica com relação, um ísono com relação a essas pautas que não são as chamadas pautas morais. Como isso vai se configurar agora? E um outro elemento importante de observar são as alianças, as conjunções entre as diferentes bancadas. Aí a chamada bancada ruralista, a chamada bancada da bala, para usar os termos que comumente se usa na cobertura dessas bancadas. Então, aí também a gente está falando aí de alianças, possivelmente são novas, são outras bancadas informais que se configuram, dependendo da pauta, compostas aí por membros da bancada evangélica, também por membros da bancada ruralista, por membros de outras bancadas. Então, a gente não pode aí localizar essa bancada, a bancada evangélica, ela não se move unisonamente, em bloco, em todas as pautas, em todas as frentes. A gente cobre e olha, claro, ela tem um alinhamento muito grande, em comparação com outras, e a gente tende a cobrir ou reportar ou analisar essa bancada como se ela tivesse uma orientação uníssona, em bloco, em todas as frentes. Isso nunca aconteceu e não tende a acontecer agora indiscriminadamente em todas as pautas. Agora, o que tem dado uma maior unicidade, um maior alinhamento, um maior fio, aí sim é a pauta, é o amálgama aí do medo, do pânico, a pauta moral, sempre, isso sempre foi e continua, e o fato da agenda bolsonarista, da pauta bolsonarista, para chamar assim, de políticos eleitos, e agora já identificados com essa frente bolsonarista, eles também fazem coro a o que a gente chamaria de bancada evangélica, eles se somam a esse alinhamento de temáticas, então a gente tende a olhar isso de uma... São todos evangélicos, ou, dado que esse coro aumenta com o fortalecimento do bolsonarismo no Brasil, não só pela eleição anterior, mesmo com a derrota do ex-presidente Bolsonaro, tem muitos políticos eleitos na Câmara e no Senado alinhados à pauta bolsonarista, então esse é um grupo, é um coro que se amplia, e a gente tende a localizar isso, ou chamar isso apenas de bancada evangélica, ou localizar isso ao segmento, alinhar isso, ou identificar isso, melhor dizendo, ao segmento evangélico. Então a gente está aqui falando de ultraconservadores não religiosos, isso é sempre importante lembrar, que se somam, especialmente de 2018, a ultraconservadores religiosos. Então é um coro maior, uma aliança política maior, que se forma em 2018, e que ela não deixou, e ela não se diluiu, ela não se desfez, mesmo apesar da... com a derrota do presidente Bolsonaro. É uma aliança programática e política que continua acontecendo. Eu queria perguntar também como que o Bolsonaro e o seu projeto dialogou com os evangélicos, porque a gente sabe da articulação política com as lideranças. Agora, como entender esse ponto, junto com essa articulação, junto também com o diálogo, com a mensagem? Acho que a gente sempre precisa olhar o que você está chamando de diálogo, ou de avanço da pauta ou das propostas, como você falou, em duas camadas. O diálogo das cúpulas, de alguma forma, o diálogo com as lideranças, e aí lideranças de igreja, lideranças de denominações, lideranças político-religiosas, lideranças de igreja eleitas e representadas na política já há algumas décadas, e o diálogo com a base desse segmento. O diálogo com a sociedade. Então, essa aliança, esse diálogo, essa negociação constante com lideranças, ela aconteceu, ela acontece não só para as eleições do presidente Bolsonaro em 2018. Acho que é importante a gente dar um recuo histórico, um grande passo para trás, e aí, para quem observa, estuda e vem analisando essa temática, essa articulação, o ano de 2010 é um ano importante, ou o período ali ao redor de 2010 é importante, porque a gente está falando fundamentalmente de uma reação, acho que a gente está falando de reação a políticas que avançaram nos governos Lula 1 e Lula 2, de 1 a 1, de alguma forma, e o Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Essa é sempre uma agenda muito relembrada por nós, porque a reação aos avanços em termos de políticas sociais, de políticas de diversidade, de políticas de inclusão, implementadas pelo governo e pelo plano, foi importante para esse cenário que a gente vê agora, o que você está chamando de negociação e diálogo, ele já começa a se fortalecer, a partir da figura do então deputado Jair Bolsonaro, naquele momento, não estava no nosso radar, não estava no radar dos pesquisadores, não estava no radar possivelmente de quem fazia uma cobertura mais ampla da política naquele momento, mas o então deputado Jair Bolsonaro era o porta-voz ali nas audiências públicas de avaliação do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, ele era o porta-voz das frentes parlamentares evangélicas e de alguma forma de parlamentares católicos, em 2002 ainda não estava formalizada a frente parlamentar católica apostólica romana, mas ainda assim já existia uma bancada informal. E a então assessora parlamentar desta frente, Damares Alves, que depois vem a ser uma figura importante aí do campo bolsonarista, ministra do presidente Bolsonaro e agora senadora, ela também é uma voz importante nessa articulação. Então, quando a gente fala em negociação, em avanço, seja com lideranças, seja em, seja com a base, com essa base que teme o avanço dessas políticas, teme a, sempre, eu digo, eu uso o verbo temer porque é sempre na chave do medo, é sempre na chave da ameaça que isso é mobilizado, como uma ameaça à família, como uma ameaça à ordem, como uma ameaça ao bem viver, às condições de vida, então, o excesso, o chamado na boca desses parlamentares, excesso de liberalismo imposto ou apresentado pelo avanço dessas políticas sociais seria uma ameaça às famílias brasileiras. Isso é sempre mobilizado dessa forma, desde então, desde aquele momento, por esses parlamentares, por esses políticos e não por acaso, são os que depois vão se eleger e vão se tornar figuras importantes aí sim, com uma lupa que a gente começa a olhar com uma atenção maior a partir de 2018, mas isso não é algo que acontece em 2018 ou apenas a partir de 2018. Então, resumindo, um pouco sintetizando a sua pergunta de como é essa negociação, essa negociação, esse diálogo acontece lá atrás. Então, a gente começa a olhar resultados dessa negociação em 2018 e que se manteve em 2022. eu escrevi sobre isso algumas vezes durante a cobertura eleitoral de 2022, especialmente a estratégia dos medos e dos pânicos morais, foi algo muito utilizado pela campanha, a tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro, especialmente porque era o que restava a ele naquele momento. Ele já tinha sido presidente por quatro anos, as condições de vida da população brasileira pioraram imensamente depois que ele assumiu por inúmeras razões, então ele não podia mais se descolar naquele momento. Em 2018, ele, por incrível que pareça, apesar de ser uma figura histórica do mundo político, ele se apresentava como uma alternativa. Ele acionava pânicos, acionava medos em 2018, mas se apresentava como uma alternativa às crises que a população brasileira vivia naquele momento, econômica, de segurança pública, que só se recrudesceram, que só se aprofundaram, especialmente depois da pandemia, de como o governo Bolsonaro lidou com a pandemia. Então, ele não podia mais se descolar, ele não podia mais se desresponsabilizar pela piora das condições de vida das pessoas, mas sim a agenda do pânico, a agenda da ameaça, a agenda do medo, ele tinha a seu favor, sempre terá a seu favor, esse é importante dizer, para acionar com essa base, e aí não só com essa base, a gente não está aqui falando só de uma base de um segmento conservador evangélico, de moral conservadora evangélica. Então, isso segue na pauta, isso segue como estratégia, quando você fala de negociação e diálogo, este elemento segue, é uma tática importante desse diálogo e dessa negociação, e claro, também a gente está aqui falando de uma negociação por espaços no governo, por favorecimento em políticas de isenção de impostos, de isenção de perdão de dívida de igrejas evangélicas que já, muitas matérias, vocês e outros veículos já fizeram muitas matérias evidenciando isso, isso não é de agora, são dívidas que se acumulam, governos anteriores já fizeram negociação dessa dívida, não é uma novidade no governo Bolsonaro, mas ganhou uma outra escala, ganhou uma outra escala de presença explícita e intencional de lideranças institucionais evangélicas, mas não só evangélicas representantes de outras religiões também no governo Bolsonaro, em todas as áreas, a gente está falando de educação, ciência e tecnologia, no judiciário, aí claramente no ministério, antigo ministério da mulher, família e direitos humanos, então é um, é um caminho paralelo aí, no diálogo constante com a população a partir dos medos que essa população tem e das crises que ela não quer mais viver e de quem é o responsável ou de quais forças são responsáveis pela manutenção dessas crises e em paralelo as negociações e diálogo com as lideranças aí desse segmento em específico que a gente está aqui falando do segmento evangélico, com bastante espaço, aí tem muitos pesquisadores, Ronaldo Almeida do Cebrape, outros pesquisadores tem aí sistematicamente identificado, Jaqueline Teixeira na UNB, identificado como Flávia Biroli também, a professora Flávia Biroli na UNB, como figuras alinhadas ao presidente Bolsonaro ou ao bolsonarismo e essa pauta, principalmente antigênero ou de moral religiosa conservadora, estiveram cada vez mais presentes com cargos, funções e a liderança por definir políticas no governo Bolsonaro. Isso, a gente não tem ainda o número e nem como afirmar, não temos ainda nem 100 dias de governo Lula de como está mudando pelo menos na composição dos quadros do governo. Isso tem, obviamente, tem mudado, o que não significa dizer que o diálogo com lideranças tem se enfraquecido. Certo. tem outra questão o cientista político Taylor Boas estava fazendo uma pesquisa para a nossa conversa ele fala que o envolvimento dos evangélicos brasileiros com a política ele acaba sendo maior que alguns países latino-americanos porque aqui os evangélicos buscaram representação política por se sentirem frequentemente ecoados e também porque as igrejas conseguiram superar disputas e concorrência um projeto comum para os seus interesses em comum. Você vê dessa forma e uma questão também esses interesses em comum eles se mantêm em essência apesar das divergências ou não estão se fragmentando? Sim, eu identifico essa diferença e sim esses interesses se mantêm em comum. Não significa dizer que as divergências deixaram de existir ou cessaram elas existem mas essa participação na política cresceu essa organização para participar da política se fortaleceu muitos pescadores têm identificado isso como ativismo político chamado isso de ativismo político evangélico um pouco esse movimento que vem crescendo nos últimos anos mas para dito isso estar concordando com essa diferenciação é importante a gente olhar como ela acontece ou por que ela acontece especialmente no cenário brasileiro e a gente não consegue olhar isso sem olhar para as regras do sistema político brasileiro as regras como que funcionam as eleições no Brasil e o que organiza o que determina sucesso nas urnas seja na frente de financiamento de campanha seja na frente aí de organização de candidaturas então no Brasil é importante a gente lembrar e localizar que tem uma maior essa maior presença também ela se dá porque existe uma maior organização por parte de determinadas denominações igrejas evangélicas para participar desse sistema político já lá atrás desde a Assembleia Constituinte elas entendem elas avaliam e entendem que precisam participar mais da política muito em reação a uma predominância de parlamentares católicos naquele momento e aí sim como o Taylor localiza e você reproduziu uma reação a então a busca por representatividade porque é um segmento legítimo segmento da população que cresce que busca representatividade na política mas do ponto de vista da organização institucional que a gente tem chamado de candidaturas oficiais das igrejas aí sim uma organização mais sistemática elegeremos nossos representantes para esse espaço político e aí um 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 espaço institucional igrejas e nomeações que começam a entender melhor sobre as regras do sistema político e sabem como se organizar então organizam suas listas informais de candidaturas para apresentar os partidos políticos que o partido político no Brasil é organizador dessa dessas regras do jogo né é partido dos partidos políticos que você elege no Brasil então aí é uma um entendimento dessas igrejas de que é importante de que dinheiro elege de que então organizar o seu financiamento de campanha é uma importante e organizar suas listas organizar seus nomes a partir dos distritos eleitorais distritos aí vistos como os estados brasileiros né então a gente vai vendo ao longo do desde a década de 90 como isso vem aumentando a partir de uma organização Igreja Universal do Reino de Deus por exemplo é uma igreja que se organiza muito bem para escolher determinadas candidaturas em determinados estados fazendo um mapa eleitoral prévio a esses pleitos para não dispersar não dispersar voto é uma sabedoria aí de como lidar com o sistema político e isso foi garantindo uma maior presença sim no sistema político brasileiro aí nos parlamentos porque eu estou retomando esse histórico e essa organização das regras de jogo porque isso não se reflete só no Congresso Nacional isso se reflete nas câmaras de vereadores das principais capitais brasileiras e se reflete nas assembleias legislativas então se a gente for olhar historicamente nos últimos 30 anos o crescimento da eleição de candidaturas chamadas oficiais de determinadas igrejas e denominações no Brasil ela acontece nessas três níveis do legislativo e também nos executivos aí as regras são um pouco distintas então é aí que de fato se a gente olha em comparação com outros países da América Latina isso acontece e a chamada organização por bancada entre aspas um nome aí informal nem todos os países tem essa forma de organização dentro dos parlamentos e isso também vai uma outra camada além da organização para lidar com as regras do sistema político brasileiro é uma organização para atuar uma vez eleitos é uma organização aí as bancadas elas são nada mais do que uma espécie de grupo de coletivo aí já de pessoas eleitas para negociar suas pautas lembrando que a figura dos partidos políticos as lideranças partidárias uma vez os seus parlamentares eleitos e a dinâmica dentro dos parlamentos elas são chave muitas pautas são negociadas aí com os presidentes das câmaras as presidentes do senado a partir das lideranças partidárias isso é muito importante mas a bancada evangélica é uma das que vai entendendo essa dinâmica óbvio tem seus representantes dos partidos políticos mas a bancada vai se conformando aí como uma bancada quase como uma liderança partidária informal eu estou colocando aqui muitas aspas para fazer lidar com os regimentos inteiros eleger seus representantes nas comissões parlamentares então é uma sabedoria antes uma sabedoria de lidar com as regras do sistema político antes de entrar nos parlamentos uma sabedoria de como lidar com as regras uma vez eleitos e aí a partir daquele espaço legislativo isso a gente localiza e a gente identifica com uma dinâmica distinta ou pelo menos com elementos diferentes no Brasil com relação aos outros países da América Latina mas a questão dessa sabedoria essa sabedoria para fazer política no Brasil e para fazer uma articulação internacional a gente vê muitas igrejas com uma influência grande em outros países e agora também tem um movimento de reação ao avanço dessas igrejas um exemplo é o Universal como que é essa articulação internacional de parte das igrejas evangélicas ela ela sempre aconteceu ela é inerente ao crescimento de todas essas igrejas ela não necessariamente é uma articulação negativa a gente tem que entender que são igrejas que se constituem a partir também de uma demanda de pertencimento da população um movimento duplo aí criam-se as igrejas mas também a população de baixo para cima se pecar evangélica se mobiliza cada vez mais para essa opção de fé e se congrega e se reúne a partir dessas organizações então elas tem uma demanda popular para que essas igrejas existam persistam resistam se ampliem então não necessariamente é uma organização na origem para dominar a política ou para dominar o mundo não necessariamente de uma forma só para a gente entender que são dinâmicas sociais que acontecem sim com certeza um movimento mais e mais com diversas dimensões mas muitas aí a gente poderia localizar se você escolhe a igreja universal do reino de Deus existem outros principalmente no campo pentecostal e neopentecostal que se fortalecem no Brasil crescem no Brasil a partir de influências internacionais aí a gente pode localizar principalmente grupos principalmente das igrejas pentecostais norte-americanos e não estou retomando aqui as igrejas históricas já estou dando um passo bastante para frente especificando mas o movimento pentecostal que surge no Brasil no Brasil muitos pesquisadores usam esse termo identificam isso o Brasil também produz pentecostalismo para o mundo igrejas que surgem no Brasil e que se se multiplicam crescem e vão para outros para outros países e aí laços internacionais são chave por isso a presença e o diálogo sempre com ministérios de relações exteriores de governos eleitos é chave porque tem uma questão aí de expansão de repatriação de famílias que vão instalar igrejas e depois voltam de questões fiscais de negociação com determinados países para questões fiscais de instalação dessas igrejas então a dimensão internacional ela sempre sempre existiu ela sempre aconteceu seja de fora para dentro seja do Brasil para fora de dentro para fora um duplo movimento que sempre aconteceu e claro à medida que isso pode estar mais alinhado ou não com o governo do momento o governo da ocasião para que isso se expanda como um negócio como um negócio a gente tem que olhar muitas dessas igrejas como corporações elas são corporações muitas vezes a gente chama inclusive muitas delas de corporações religiosas elas são corporações religiosas buscando sua expansão e aí fazendo essas negociações nacionais e internacionais alianças nacionais e internacionais para que isso aconteça isso é uma coisa e muito se fala aí recentemente especialmente depois da eleição do presidente Trump nos Estados Unidos e da eleição do presidente Bolsonaro no Brasil de alianças aí a gente está extrapolando o crescimento das igrejas extrapolando os muros das igrejas e falando de uma e aí a gente não está falando também de todas as igrejas é sempre importante lembrar disso alinhamento aí com a expansão da extrema direita no mundo e de pautas e coalizões políticas da extrema direita no mundo com parte parte do segmento religioso parte de lideranças evangélicas que também se expandem e aí essas alianças internacionais elas extrapolam extrapolam desculpe o objetivo ou os muros aí de meramente ligados à expansão das igrejas e dos seus espaços dos seus tempos mas a gente está falando aí de uma aliança política de uma expansão de uma visão de mundo de determinadas pautas e políticas para os seus países no âmbito nacional e para o mundo de alguma forma e aí essas alianças internacionais é difícil tangibilizá-las ou reduzi-las a uma ou duas ou três alianças muito específicas mas elas têm crescido elas acontecem seja via fluxos de financiamento para espaços internacionais onde forças da extrema-direita e religiosas se congregam e se encontram formação de lideranças formação de lideranças jovens intercâmbio entre lideranças políticas jovens ou não entre os países então isso tampouco é também a gente poderia remeter apenas a 2018 mas isso acontece bem se fortalecendo então aí fóruns espaços internacionais aí sim onde a gente vê lideranças não só brasileiras mas chilenas colombianas argentinas aí só para citar fazer menção a sua pergunta sobre a América Latina aí de forças da extrema-direita nesses países se reunindo com lideranças aí também da extrema-direita religiosa vamos chamar assim nesses espaços e isso tem acontecido até aí com uma cooperação intercâmbio internacional maior inclusive no nível latino-americano no nível regional então a gente fala aí podemos citar representantes do ex-governo Bolsonaro se reunindo em espaços internacionais com políticos ligados à candidatura do CAST por exemplo no Chile e outras lideranças aí da extrema-direita latino-americana então isso vem acontecendo então acho que são várias a gente não pode mais olhar um caminho só um canal só uma frente só internacional e tampouco alinhar ou igualar a expansão dessas igrejas à expansão da extrema-direita né ou a expansão tem que ter esse cuidado conservorismo exatamente isso é algo que tem aí muitas dinâmicas sociais demandas populares conexões e tem uma diversidade aí nesse campo grande eu queria também perguntar sobre a questão da cabeça-ponta vamos dizer assim né porque as igrejas evangélicas tem uma capilaridade muito grande né em todo o território nacional e como que é essa ponte entre as lideranças e os pastores ou outras lideranças regionais você bem falou que não é só no congresso né como vereadores prefeituras queria saber essas pontes é importante a gente lembrar que essas igrejas primeiro existem milhares de igrejas de muitos perfis de muitos tipos e perfis né especialmente no universo evangélico igrejas pequenas igrejas médias as grandes igrejas e que a gente vê mais presente na mídia e na cobertura eleitoral especialmente essas igrejas são estruturas que estão nos espaços nos territórios elas são espaços de congregação de reunião de encontro espaços comunitários elas não são apenas espaços religiosos elas são espaços que reúnem pessoas porque se identificam com aquela fé e querem se sentem acolhidas naqueles espaços mas porque também no extra muro das igrejas isso a gente localiza aí com entrevistas e pesquisas quantitativas desde dos anos 90 que é o período aí do chamado início do maior crescimento evangélico no Brasil a gente identifica aí inclusive tem um trabalho do ISER do Instituto de Estudos da Religião do qual eu faço parte inédito ali na década de 90 seminal que deu origem a muitos outros estudos que se chama Novo Nascimento os evangélicos na casa na igreja e na política justamente um pouco para entender que isso é extra muros essa participação essa presença do que é a igreja evangélica na vida das pessoas nos territórios ela é além dos púlpitos ela é além das paredes das igrejas e aí quando você pergunta sobre ponte ou sobre diálogo é aonde essas pessoas estão e aonde os problemas as questões cotidianas das pessoas acontecem e aonde as pessoas com as quais elas dialogam e que elas têm como referência no seu dia a dia seja por aconselhamento e acolhimento espiritual seja por apoio em políticas de assistência social acompanhamento em questões de alfabetização de jovens e adultos acolhimento de vítimas de violência do Estado esses representantes essas lideranças religiosas locais principalmente elas estão presentes em todas essas dimensões da vida das pessoas nas cidades brasileiras em todas as cidades brasileiras e nos principais espaços urbanos brasileiros então a identificação o diálogo a conexão ela está em todas as dimensões ela acontece aí no dia a dia das pessoas o pastor a pastora o missionário eles eles não estão eles não são ali só referências apenas para o dia do culto e em cima do culto religioso eles são referências no acolhimento no recebimento no diálogo na orientação no acompanhamento de muitas famílias e aí isso que você está relatando ou perguntando isso não é um e isso tampouco é uma estratégia para eleger ou uma estratégia para diretamente se conectar com a política essa é a dinâmica do dia a dia do viver a igreja do viver a sua relação com esse espaço religioso do viver comunitário isso faz isso é o dia a dia e aí obviamente em períodos eleitorais e aí isso a gente também já localiza desde a década de 90 não é novo são espaços onde a política se aproxima quero dizer a política aí políticos especialmente buscando votos se aproximam desses espaços que estão gerando vínculos diálogo e relação com essas pessoas cotidianamente onde quando necessariamente esses políticos estão em espaços em momentos eleitorais esses políticos se aproximam desses sejam desses atores locais sejam desses espaços institucionais privilegiados onde as pessoas se reúnem localmente e que gera confiança e que gera vínculo para daí conectar com a política seja para pedir voto seja para fazer propostas seja para atrair mais pessoas às suas propostas políticas aí sim de novo isso não tem nada de novo não é uma estratégia do Bolsonaro nem do bolsonarismo e tampouco uma estratégia só do campo da direita importante dizer isso também voltar para esses espaços e ir de voto e se conectar e aí relacionar com a política enfim e aí claro desde a década de 90 a gente vai vendo também onde por exemplo a Igreja Universal do Reino de Deus nesse nosso estudo da década de 90 já se mostrava como uma estrutura como por ela ser mais hierarquizada e mais centralizadora ali das diversas decisões internas ela também se mostrava um espaço já na década de 90 onde falava-se mais sobre política se relacionava mais com determinadas candidaturas em momentos eleitorais já eram espaços ali para usar um exemplo poderia usar outros onde isso já era localizado naquele momento então basicamente o que a gente também vê aí em momentos eleitorais mais recentes é o uso aí sim dessas estruturas numa tática numa estratégia numa forma que é muito ética que é muito que a gente localiza há muito tempo agora lembrando que justamente o enfrentamento a isso no sentido de nesse fisiologismo dessa relação oportunista ou utilitária desses espaços religiosos a gente precisa lembrar que o enfrentamento a isso também está justamente nessa mesma lógica porque essas igrejas esses espaços comunitários estão ali no contato com as pessoas então aonde justamente você pode o famoso que eu não gosto que a gente não gosta muito mas vamos aqui colocar a intenção o famoso voltar às bases o famoso forças progressistas saíram da base perderam o diálogo com a base a base está lá a base está lá se reunindo dialogando congregando para usar um termo bastante do universo evangélico se reunindo nesses espaços então estar com a base voltar para a base não é apenas assim mas uma forma é olhar para esses espaços é estar nesses espaços é estar no diálogo com as pessoas que estão participando não só pelo viés religioso mas como a gente falou que jovens que fazem encontros de formação nesses espaços se alfabetizam ao redor de espaços organizados pelas igrejas evangélicas isso é a base isso é voltar para a base essa base essa tal base entre aspas muitas aspas está acontecendo ali então a reação a compreender mostrar para a população que determinadas políticas de avanços sociais de educação universais de educação de acesso à universidade são realmente emancipatórias mostrar isso dialogar com a população nesses espaços também é importante com esse conteúdo com essa política então acho que um pouco eu estendo muito a conversa com você sobre o que você fala de diálogo e de pontes porque esse diálogo e essa ponte esse chamado diálogo e ponte na sua pergunta ele não é só ele não acontece só por fins com fins utilitários oportunistas para determinadas para determinada eleição de determinadas forças políticas no cenário brasileiro é também para o avanço e para a escuta eu acho que também tem muito da política brasileira de forma geral partidos políticos precisam estar nesses espaços para escutar as pessoas para escutar esse Brasil que é mais evangélico esse Brasil é mais evangélico do que o Brasil da primeira eleição do presidente Lula de 2002 e escutar essa população as demandas dessa população os anseios dessa população os medos dessa população significa estar nesses espaços que é um espaço muito sobre aproveitado visto com muitas reações e se relacionar com esses espaços com respeito entendendo que é o espaço onde as pessoas escolhem estar congregar se reunir usar seu tempo de lazer produzir cultura e consumir serviços culturais espaços culturais arte produzir enfim grupos grupos de música que surgem nas igrejas grupos artísticos que surgem nas igrejas entender que ali é uma dinâmica que enfim que está ali ligada a vida das pessoas e olhar esses espaços como espaços legítimos onde temos que estar também dialogar entender escutar isso é bastante importante porque eu reforço muito esse ponto porque é muito mais forte a cobertura das nossas análises especialmente políticas da cobertura da mídia um pouco esse olhar para o mundo evangélico que cresceu nos últimos 30 anos que vem crescendo nos últimos 30 anos não cresceu apenas em 2018 não teve um boom em 2018 olhar para esses espaços apenas a partir do viés eleitoral apenas a partir do que aconteceu nas urnas a partir de 2018 apenas a partir desse alinhamento que é inequívoco e que é inegável do do bolsonarismo e aí a da eleição do presidente de Bolsonaro com este segmento isso tampouco é algo que a gente possa questionar é um presidente que se elege com o slogan Brasil acima de tudo Deus acima de todos isso não é trivial isso não é banal obviamente que não é e o alinhamento que se manteve em 2022 do eleitorado do segmento evangélico com o bolsonarismo tampouco é trivial tampouco é desprezível muito longe disso e é um elemento novo agora o universo evangélico o crescimento do mundo evangélico as nuances do universo evangélico como a dinâmica territorial e seja de relação com a fé seja de relação comunitária acontece ela não se reduz a isso e ela não acontece apenas a partir de 2018 certo e você falou assim desse dialogar com respeito né mas como construir assim espaços de diálogo mais sólido né não apenas reações em direção a um projeto de reconstrução nacional porque é uma coisa que a gente precisa né diante uma certa terra arrasada que ficou do bolsonarismo em questão de políticas públicas questões sociais enfim como construir esses canais Ana Carolina eu acho que o primeiro caminho para construir é conhecer conhecer esse universo conhecer as nuances desse universo então entender entender a diversidade entender o perfil de lideranças religiosas nos territórios pequenas e médias pelo Brasil todo o Brasil a gente sempre começa a gente sempre diz Brasis são muitos Brasis no Brasil entender essa diversidade o primeiro passo é conhecer não achar que conhece simplesmente porque tem a manifestação da liderança A, B ou C mais midiática desse universo religioso que esse universo religioso se resume a isso o primeiro é conhecer abrir a cabeça a mente o coração e o conhecimento para entender esse universo perfis de pastores perfis de igrejas onde elas estão com quem elas falam que perfil elas têm que tamanho elas têm o histórico delas e como que elas se relacionam com aquele território acho que isso é um passo importante ao conhecer vai identificar vai identificar semelhanças vai identificar alianças vai identificar grupos sejam mais organizados ou menos organizados que nos territórios estão a partir dos espaços religiosos e evangélicos promovendo políticas de assistência social políticas de enfrentamento da pandemia ações de acolhimento de vítimas como eu disse aqui de violência do Estado nesses territórios isso acontece por ações ativas de pastores de lideranças locais de projetos locais que se aliam a igrejas evangélicas locais então entender entender que esses projetos esses grupos essas ações também existem isso é um outro passo e ao identificar essas ações sejam mais individuais sejam mais coletivas se permitir trabalhar com elas fazer aliança com essas lideranças e com esses grupos sejam alguns mais alguns de uma nova geração alguns mais jovens alguns com lideranças mais históricas grupos mais não tão jovens também permitir que políticos e políticas façam alianças com esses grupos iniciativas da sociedade civil de assistência social de promoção de direitos humanos de diversas políticas de direitos humanos possam ter pessoas lideranças e grupos desses universos desses espaços vamos chamar aqui mais religiosos ou especialmente do segmento evangélico como aliados como parceiros no desenho de ações permitir isso não vai isso não vai não transformará as nossas ações do campo não religioso do campo laico menos menos laica né significa entender que tem atores atrizes agentes locais que estão se reunindo a partir desses espaços que aos nossos olhos são mais religiosos e promovendo promovendo ações de justiça social agora é claro que a gente está falando de tudo isso acontece no contexto brasileiro das últimas décadas dos últimos anos de maior recrudescimento do conservadorismo do ultraconservadorismo do apoio a forças aí políticas não só mas de cunho punitivista intolerante excludente então é claro que isso acontece é claro que esses exemplos que eu dei essas alianças que podem ser feitas essas nuances que a gente tem que identificar elas não são elas não são uma grande maioria elas não são a massa então também entendendo isso é sem ingenuidade é sem não é aqui uma fala de um mundo edílico ideológico utópico entender que tem esse cenário e aí do mesmo tempo eu vou usar o mesmo raciocínio identificar se abrir para conhecer identificar e aprofundar o conhecimento aí sim também das forças ultraconservadoras como elas estão operando com quem elas estão fazendo aliança não é só o universo não é só a camada aí de 30, 32% da população identificada como evangélica no Brasil e aí é uma parcela disso que apoiam essas forças tem alianças que essas que forças ultraconservadoras do universo evangélico fazem com o universo não evangélico com o universo não religioso onde estão essas alianças com quais partidos com quais forças econômicas brasileiras de onde vem o dinheiro como que se dá o crescimento como que lideranças evangélicas onde está a força dessas lideranças para apoiarem iniciativas golpistas no 8 de janeiro no Brasil de onde vem o financiamento para essas igrejas que não é só da sua base então assim abrir abrir para conhecer abrir o conhecimento por um lado mas também para o outro é sem é sem é sem e poder localizar denunciar identificar publicizar onde estão essas relações as relações essa força não acontece só a partir do universo religioso as alianças estão aí com políticos partidários com políticos da ultradireita internacional e nacional com forças econômicas que especialmente são querem combater aí o avanço da esquerda no Brasil ou de forças de esquerda no Brasil e aí tem forças econômicas para nada religiosas que apoiam forças religiosas agendas econômicas de realização de determinados setores especialmente o agronegócio no Brasil as grandes máquinas do agronegócio brasileiro então também é abrir para o conhecimento e para o entendimento das nuances deste campo acho que são as duas coisas o enfrentamento se dá para usar esse verbo eu não gosto muito dele mas de qualquer forma para fazer frente a disputa é disputa ou fazer frente porque de fato a gente está falando de um cenário onde existe um crescimento e um recrudescimento de forças de extrema direita fora do Brasil e no Brasil e aí eleição fortalecimento de forças políticas no parlamento brasileiro com propostas absolutamente inaceitáveis que excluem segmentos da população que são intolerantes que são punitivistas que são racistas que são machistas então assim a gente está falando disso e é nesse cenário que a gente está operando e é isso fazer frente é fazer frente a isso a gente quer um país que seja para todos acesso universal um país que não impõe a sua moral específica ou a sua moral religiosa para a totalidade da população brasileira é disso que a gente está falando um país que é pela liberdade religiosa de todas as religiões e dos sem religião e da população que não congrega que não tem nenhuma opção de fé é é é esse é um país para todas essas pessoas é um país que amplie direitos sempre amplie direitos das mulheres amplie direitos dos jovens amplie direitos da comunidade LGBTQ é isso que a gente está falando entendeu então esse diálogo e esse e esse fazer frente a é nesse cenário muito importante é Carolina nossas questões era essa tem alguma coisa que a gente não perguntou não abordou que você gostaria de apontar é deixa eu pensar aqui acho que não eu convidaria a quem está nos escutando também a um pouco olhar é é um pouco é buscar informações ou buscar é um conhecimento ou é que 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 nos permitam olhar ver olhar para a população brasileira olhar para um Brasil que que tem que é que faz opções de fé diversas né a religião a religiosidade a espiritualidade no Brasil é algo muito forte muito presente na cultura e na história brasileira a gente não está falando apenas de de do universo evangélico que cresce no Brasil e que tem nuances a gente está falando de uma população que tem múltiplas pertenças religiosas é famílias de múltiplos pertencimentos religiosos um pouco a gente olhar não olhar isso como algo negativo necessariamente porque a gente tende a falar sobre política e e automaticamente claro porque a política está muito contaminada e invadida de fato nos últimos tempos por uma determinada é por pela religião por religiões de alguma forma né pela pela influência de morais religiosas e por uma determinada forma de viver religião uma vertente religiosa específica é mas a gente poder olhar é é para o Brasil para para as diversas formas como o brasileiro se relaciona com fé e com espiritualidade entender que existe é é intolerância religiosa no Brasil principalmente com relação às religiões de matriz africana é muito importante a gente relembrar lembrar sistematicamente isso também está relacionado ao nosso racismo estrutural aí da formação brasileira eu acho que vou convidar quem está nos escutando a não olhar essa temática apenas pelo viés eleitoral político e que a gente vê retratado na política brasileira recente e olhar isso de uma forma mais mais ampla porque isso vai enriquecer o nosso debate vai enriquecer a forma como a gente vai propor alternativas considerando que o Brasil é tudo isso que o Brasil tem todas essas nuances bom esse foi o Tibungo muito obrigado pela presença Ana Carolina foi uma conversa ótima excelente eu te agradeço pelo convite e até semana que vem tchau 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 tchau